Passeio pela praia A água que me banha é a mesma que me beze A voz que me apanha é da alma mais ardente A água que me banha é a mesma que me beze A voz que me apanha é da alma mais ardente Simplesmente só aquilo que já era antes A chama sempre acesa, a planetária e a mente A luz que me ilumina é a mesma que me aquece A voz que vem de dentro é da alma que me acende A luz que me ilumina é a mesma que me aquece A voz que vem de dentro é da alma que me acende Eu canto essa sinanda entre dores e amores Outro meu destino é que lindo na balança O maná deixa eu ir, o maná eu vou só O maná deixa eu ir pro sertão do Caicó O maná deixa eu ir, o maná eu vou só O maná deixa eu ir pro sertão do Caicó A água que me banha é a mesma que me beze A voz que me apanha é a mesma que me beze A voz que me apanha é a mesma que me beze Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu vou só Oh, mana, deixa eu ir pro sertão do Caicó Ah, leva-me, porta até mim ali, sertão do Caicó